Ô Viano, você igual treinou mesmo? Não, funciona assim. Agora vem buscar ele. Tropeçou, entrou na grota. Vamos embora para a lida então. Ô Viano, você igual treinou mesmo? Você igual tá bom, viu? Pensa na dor. Na lida, igual você tá bom demais. Deu pra dar uma redimida, não deu Zezinho? Até parece que sabe, né? Gente, pensa na dor, nas mãos e nos pés. Eu consigo fazer as coisas do dia a dia, mas quando você tem que fazer um esforço desse aqui, tal da chikungunya não é fácil. E dizem que fica quase um ano assim, né? Então, vamos ver o que vai dar disso aí. Vamos embora para a lida então. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no gado. A gente quer fazer um inventário de quantidade de bezerros. Mas a gente vai fazer um inventário visual que eu falo. É para a gente ter uma noção da era dos animais, né? Os animais que são ainda bem bezerros no pé, os animais já estão próximos a desmama. Tem que saber quantos que a gente tem desses próximos a desmama, já na idade de desmama e quantos ainda são pequenininhos, bezerros de pé nas vacas. A gente não vai trazer para corral para pesar, porque seria muito sofrido aí para o gado ficar apartando bezerros. Isso dá uma confusão danada. Então, fazendo ali no olho é tranquilo. Dá para saber o que é bem recém-nascido, bem pequenininho, o que é que está de quatro arrobas, o que é que está de seis a sete. Mais ou menos essa faixa aí que a gente vai buscar. Zezinho, a área do silo aqui a gente está podendo botar a JF já, hein? Olha aí para colher um capim desse. Olha! Isso aqui é a beirada do silo, galera. Olha como que subiu o capim. Ah, né? Não dá? Para bater força aí, ó. Tem que trazer aquela... Aquela... Aquela máquina lá para... Para moer, né? Olha aí o silão aí, ó, galera. Tem que dar uma limpa boa, né? Então vamos mexendo. A churrada já está acompanhando. Estamos aí. Olha aquele abraço. Está difícil segurar o celular. Está doendo tudo, assim. Meu Deus. Mas você é velho. Não, eu... 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 Eu estou com o pé. Não está também ventando, não. Nossa senhora. Nós dois ficamos bem gostos. Só um pé. É. O meu era só o pé direito e a mão direito. Agora passou para a esquerda e o pé esquerdo. Vou te contar. Mas tá bom. Vamos lá. Pessoal, a gente está passando aqui numa área da fazenda que é bem interessante aqui para explicar. Olha esse pasto aqui. Esse pasto aqui é bem grande. E... Ele já até sementeou. Está vendo? Olha aqui. E não tem gado. A gente está no auge das águas. Não diria o auge das águas. A gente está aqui já num período praticamente final. A gente, na região, a gente tem muita chuva concentrada. Dá uma espaçada grande com o sol. Depois a chuva vem e termina o período das águas. Então esse pasto está sendo reservado para a seca. A gente praticamente não utilizou ele no período das águas. Porque se a gente utilizasse ele agora, o gado comesse ali e rebaixasse, não ia dar tempo dele crescer de novo para o período da seca. Ia ficar um passo rapado na seca. Então a gente concentra o gado na outra parte da fazenda. E aí, na hora que entrar no período da seca, aquilo ali serve de reserva. Ao invés de trabalhar com silagem, a gente tem esse material disponível no pasto. E o animal que vai colher fica muito mais barato. A gente trabalha com proteínado de seca. Que aí vai instigar o animal a comer esse material. O animal não vai perder peso. Vai manter a escuada corporal. Vai estar bem nutrido para alimentar os bezerros que vão nascer. Entendeu? Então tem algumas estratégias que dá vontade na época das águas você colocar o gado, porque o pasto está bonito. Mas aí você tem que segurar, reduzir a lotação da fazenda já pensando no período da seca. Não empolga com as águas. Porque a seca chega todo ano. Isso é uma coisa que não precisa nem te contar. Mas muita gente não acredita. Todo ano tem seca. Então se prepara. Então depois você vai gastar muito e vai tomar prejuízo. Aqui, pessoal, a gente começa a dar uma olhada no padrão dos bezerros. Esses bezerros, né? Esse bezerro aqui deve ser na faixa de 4,5 provavelmente. Entendeu? Bonito, hein? Bom de raça, ó. 4,5 para 5. Tem até uns 5 a roupa. Olha que peixe pesado. Olha isso. Não está pesado agora, mas para a idade dele está bom. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Está bonito, né? Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha aquele cintezinho ali. Aqui, ó. Aí tem uns bezerros, galera, que tem mais caixa. Está vendo? Olha aquele cinte. Os nelores ali, ó. Está vendo? Olha aqui. Para que a gente comece a ver os tamanhos, a gente já começa a estimar aqui uma bezerrada na média, um pelos outros, né? Os maiorzinhos, pelos menores. A gente já tem aqui um lote bezerro numa média de uns três, arroba e meia. Porque tem uns bem novinhos. Está vendo ali, ó. Olha lá. Tem muito bezerro pequenininho no pé também. Olha lá. Uma leva ali de bezerro menorzinho. Está vendo? Aqui, ó. Pequenininho. Olha lá. Tem aquela vaca branca. Branca não é aquela pintada, né? Aqui já é um maiorzinho. Ele já tem uns bezerro menor. E aí lá vai. Uma coisa interessante para a gente falar aqui é o padrão racial também. A gente sempre mexeu aqui com o gado choqueado, que a gente fala que é bem... Aquilo ali, ó. Aquela vaca que está andando na frente ali, malhada. Está vendo? Ali, ó. Com mancha branca na barriga. E essa que vem atrás ali, ó. Com chifre grande. Bem choqueada, que a gente fala. E a gente está indo para isso aqui. Então, nem tudo vem do dia para a noite. Essa seleção que a gente está fazendo no rebanho, ela já tem cinco anos que a gente vem firmando o pé em segurar as recrias de fêmeas. A gente reteve as fêmeas nos últimos cinco anos. Tudo. Que nascia Nelore. Quando eu falo Nelore, é o gado branco. Não necessariamente aquela raça pura Nelore. Mas em relação a esse gado choqueado, né? Que a gente fala aqui, o Tucura. É um gado que a gente considera Nelore. Nasceu branquinho no padrão, já é um Nelore na fazenda. Numa segunda etapa, daqui a dois anos, a gente vai falar em Nelore, aquele gado que a gente passar no pasto, vai estar todo mundo branquinho. Só que você vai ver nitidamente, tenho certeza que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, a diferença do Nelore para o Nelore. Sabe? Aquele Nelore. O povo fala que é Nelore, mas não é. Só porque é branco. Você vê que ele é branquinho, mas ele não tem a raça mesmo. Então, isso aí é bem interessante. E essa questão de fazer essa retenção das fêmeas e inseminando com touro, Nelore, colocando monta pasto também, monta natural, Nelore, touro registrado, né? Para você ter uma genética boa. É uma seleção que você vai fazendo e aos pouquinhos você vai criando o padrão e a genética na sua propriedade. Ah, Viana, mas era muito mais fácil ir no leilão e comprar um tanto de novilha, Nelore. Não funciona assim. Não funciona. Tá? A gente acha que é só chegar, ter o dinheiro na mão. Eu tenho dinheiro, eu posso. Não. Você não pode. Você pode ir lá e comprar. Mas você não pode ter a tranquilidade que você vai comprar esse gado e esse gado vai estar pronto nessa fazenda. Não vai. Você vai comprar um lote imenso de novilhas, Nelore. Um tanto dessas novilhas vão ter problemas reprodutivos. Um tanto dessas novilhas vão ter problemas de aptidão materna, que é saber cuidar do bezerro ou não. Muitas outras coisas que você já veio no seu rebanho, se você estivesse recriando e segurando as fêmeas, selecionando os animais. Porque a fêmea que não tem aptidão materna na fazenda, por exemplo, é a fêmea que larga o bezerro. Ela pare, larga o bezerro, não deixa ele mamar e ele morre. Ele vai no pasto ali, você tem que rebocar ele, levar pra outra vaca no curral, ver se alguém adota. Porque ele realmente vai morrer de fome, porque ela não amamenta ele. Então essa vaca, quando a gente identifica um parto desse, assim que tem essa desmama desse animal, a gente já faz o abate dele. Porque isso é uma seleção genética, uma seleção natural. Aquele animal não pode dar à luz a animais que possam ter essa falta de aptidão materna. Então isso que é a seleção, por isso que você cria o seu rebanho. Por isso que quando você vai falar de fazenda, de pecuária, de corte, de cria, que seja de cria, recria, minto. Seja pecuária de cria, você trabalha muito com a base genética dentro da fazenda. Muitas vezes as fazendas têm gerações de sucessões com seleção natural. É o bisavô que começou a trazer um gado, selecionar, trocar, e ali as fazendas vão crescendo. Então não ache que uma fazenda grande, cheia de gado, ela nasceu do dia pra noite porque alguém ganhou dinheiro, foi lá e comprou o gado todo pronto. Pra vídeo, ela pode ficar muito linda. Mas quando você começa a olhar os dados zootécnicos, os dados reprodutivos, os dados de ganho médio de peso diário, né? Essas taxas de prenhês, isso não acontece de uma forma muito boa. Apenas na fazenda que é extremamente fiel à criação da base genética. Isso é muito importante. É lógico que você vai comprando alguns animais de fora, você vai repondo rebanho, você vai inserindo animais com histórico bom, né? Mas são coisas pontuais. Isso tudo é a minha percepção, tá gente? Minha percepção como pecuarista, do modo que eu gosto de trabalhar. Não existe certo nem errado. Tá bom? Então vamos seguindo porque o sol tá começando a ficar quente e a gente tem outra lida ainda de pesagem no curral de outro lote. Então vamos lá. Esse ar Sureza mesmo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL